Capitão Barbosa Motos custom até 30 mil que valem a pena É capitão, aí ó Vamos falar de moto custom hoje As que valem a pena até 30 conto 30 mil reais Será que a gente consegue? Claro que consegue Em quinto lugar Uma moto que já foi Sonho de consumo Pra pessoal da minha idade Pessoal quarentão aí Alguns trintões Honda Shadow 600 No início dos anos 2000 Essa moto Era a queridinha das motos custom Aqui no Brasil Uma moto que Até hoje ela tem um custo benefício muito bom Tem um ponto negativo na minha opinião Que é a transmissão Por corrente Que deixa lá um pouco mais A manutenção um pouco mais cara Em comparação a uma outra que tenha Correia ou eixo cardan Mas é uma moto extremamente Bela E confortável E com muito acessório Dá pra você achar aí uma Shadow 600 Completa Por menos de 30 mil Bem menos E aí acaba sendo aí De todas As que eu vou citar agora A mais barata A que você encontra aí Com o preço mais em conta Desvantagem também é Consumo Consumo dela Acaba sendo Um consumo elevado Pelo fato de ser carburada Mas em geral Você acha motos bem completinhas Bem cuidadas Algumas já com mais de 50 mil quilômetros Aqui a gente tá falando de uma moto aí Que tem quase 20 anos Mas vale a pena tá Poção de pilotagem dela Com pedaleiras avançadas Bem gostosa Motor bem interessante Pra quem quer viajar Dá pra viajar com garupa Já vi gente Indo até o Atacama Muita gente Indo até o Atacama Com essa moto Fazendo altas viagens Com a Shadow 600 Então No top 5 Em quinto lugar Shadow 600 Em quarto lugar Para a alegria Do meu querido Inscrito lascado Paulo Cabral Do Rio de Janeiro Beijo Paulo Cabral Seu lascado Kawasaki Ah Palmas Palmas Eu quero ouvir Palmas Palmas É isso mesmo Eita Que coisa boa Kawasaki Vulcan 650 É Cristiano K Seu lascado Eu estou indicando Essa josta Dessa moto Em quarto lugar Sim Kawasaki Vulcan 650 Uma moto aí Que hoje Infelizmente Em novembro Agora Novembro de 2020 Ela está com um preço Bem salgado 40 paus Beirando os 40 paus Antes Algumas pessoas Antes da pandemia E um pouquinho Depois da pandemia No meio da pandemia Algumas pessoas Conseguiram comprar Essa moto Entre 33 35 mil reais Pegou um preço bom Infelizmente agora No final de 2020 Essa moto Está com um preço Muito salgado Mas eu acredito Que volte aí Ao patamar De 35 36 mil Acredito Tá E é uma moto Que nessa faixa De preço Entre 33 E 36 Ela vale a pena Moto Com um motor Confiável Mecânica confiável Kawasaki Um motor aí É Adequado Para consumo de combustível Não vou dizer que ela É econômica Porque não é Uma moto que para uns Tem um belo design Para outros Nem tanto Que é o meu caso Ela tem um design Contemporâneo Eu não vou dizer que é uma moto feia Porque ela não é feia Ela tem um design bem interessante Mas é uma moto custom E eu entendo Meu entendimento de moto custom É farol redondo É uma moto mais com estilo clássico Mas é o meu entendimento É uma coisa muito particular No caso A Vulcan 650 É uma moto que tem uma pegada Mais contemporânea Mas ela não perde o brilho Porque é uma moto bela Também Dentro da sua Do seu conceito Moto É Muito confiável Motor confiável Mecânica cara Kawasaki sempre tem mecânica cara Mas ela tem um preço aí Bem mais acessível Em comparação A uma Harley Davidson Zero quilômetro E sim A Kawasaki Vulcan 650 Você consegue comprá-la Zero quilômetro Essa é a grande vantagem Eu estou colocando em quarto lugar Mas ela tem uma grande vantagem De você conseguir comprá-la Zero quilômetro De todas as motos Que eu citarei aqui No top 5 Nesse top 5 A Vulcan 650 É a única Que você compra Zero quilômetro Todas as outras Você vai comprar Semi nova Usada E geralmente Veia A única que você pode Comprar zero Nova É a Vulcan 650 Acaba sendo uma boa opção Para quem quer ter uma moto custom Com um motor novo Confiável Uma mecânica Mais salgada Mas uma moto Muito durável E confiável E para muitos É uma moto Bela E o que eu posso falar É isso Existem relatos De alguns amigos Que tem Eu não posso falar Porque ainda não testei Eu estou devendo esse teste Para vocês De uma falta de conforto Principalmente na lombar Mas eu preciso Ter esse teste Para poder falar Para vocês O que eu posso dizer É que é uma moto Que eu particularmente Eu tenho minhas Minhas restrições Principalmente Para um motor É um motor em linha Motor bicilíndrico Em linha Motor girador Não tem muita característica De moto custom Moto custom Geralmente você tem Um motor mais torcudo Que entrega mais torque Embaixo O torque vem antes Diferente desse motor Que é um motor Inclusive compartilhado Com a Vess É um motor Mais girador Mas nem por isso Essa moto Perde a sua qualidade Tá Então eu estou aqui Recomendando para vocês Uma moto confiável Uma moto que você pode Comprar zero quilômetro Que é a Kawasaki Vulcan 650 Em quarto lugar Em terceiro lugar Uma moto que é A queridinha Da Harley Davidson Uma das motos Se não a mais Customizada da Harley E a moto de entrada O pessoal da Harley Não gosta quando a gente Fala que é a moto De entrada da Harley Mas é Tá É um fato Linha Sportster Da Harley Davidson Aí linha Sportster Pode ser a Iron 883 Ou a 1200 E as suas variantes As suas variantes Que pode ser a Iron Enfim galera Teve um monte de moto Da linha Sportster Que eu vou perder Um tempão falando De todas que tiveram Que já tiveram passagem Na Harley E existem ainda Muitas opções Dessas motos Semi novas Qualquer uma delas Qualquer uma delas Eu recomendo Em terceiro lugar Aqui Gosto dessa moto Mas com muitas Ressalvas Pra quem não sabe A minha chiquinha É uma Iron 1200 Ano 2019 E eu recomendo Qualquer Sportster É um rodante no trânsito Ficava na posição de um carro E eu precisava de uma Harley Que eu pudesse usar Que eu pudesse Trafegar entre os carros Ter mais mobilidade No meio urbano E não somente Uma moto pra viajar Então eu decidi Pegar uma Iron Foi uma compra Bem consciente E eu tô muito satisfeito Porque é uma das motos Mais divertidas Que eu tenho Então Qualquer moto Qualquer Sportster Que você compre É muito divertida É uma moto Bem gostosa Mas é uma moto Que tem uma sua característica E é uma moto Que pra uns Pode ser Meio irritante Pelo fato De ela vibrar muito É uma moto Que vibra Muito galera Eu não tô falando Vibra mesmo Pessoal Vibra muito É uma moto Que pra garupa Não serve Se você quer andar De Sportster Com garupa Pode esquecer Não é confortável Se você for Dar pequenos passeios Na cidade Beleza Até vai Mas viajar Com garupa Numa Iron É teste Pra casamento Você vai apanhar Da sua companheira Ou do seu companheiro Então não recomendo Viagens Com qualquer Sportster É bem desconfortável E quando a gente fala Das Sportster Mais antigas 2016 2017 Você vai ter Uma suspensão Bem dura Bate aí Vai até o fim De curso Não é uma suspensão Muito eficiente A partir de 2018 Você já começou A ter aí Suspensões melhores A Harley melhorou A suspensão A minha por exemplo Tem uma suspensão Muito boa Mas mesmo assim Ela não é uma Softail Não se compara A uma Softail Continua sendo Uma suspensão dura É uma moto Ela não copia bem O terreno Então Galera É uma moto Que você vai ter A grande vantagem De uma Sportster É que você vai ter Uma moto Moto com cara De moto Moto com jeito De moto Aquela moto Old school Sabe Aquela moto Como era feita Antigamente É isso É esse o espírito Das Sportster Não é que é Eu não vou falar Que o cara é Nutella Ou Raiz Não é isso galera Mas é uma moto Mais É Selvagem Sabe Aquela moto Mais Mais crua É uma Sportster Você vai ter Uma moto mais crua Uma moto mais divertida Uma moto mais na mão As últimas Entre 2018 E 2020 Você tem aí Uma melhora Nos freios Você tem uma melhora Na suspensão Mas ela continua Vibrando Continua Pulando Bastante E é uma moto Bem divertida É uma das motos Mais customizadas Da Harley Davidson Então É também uma moto Que você pode comprar E deixá-la do seu gosto Do seu jeito E é de fácil Customização Fácil mecânica Uma mecânica De certa forma Para padrão Da Harley Barata Você mesmo Pode fazer Manutenção Se você gosta Disso Mas comparado As motos Custom Da mesma cilindrada É uma moto Com custo-benefício Bem interessante Para uma Harley Davidson Então eu recomendo Sim A linha Sportster Em terceiro lugar Da Harley Davidson Tem uma Que é a chiquinha Estou super satisfeito Gosto Me divirto É a moto mais divertida Que eu tenho Mas eu sei Das limitações Da moto E eu sei Das características Dela Não adianta Você comprar Uma Iron Se você não Entende Que é uma moto Que vibra Que pula E ela se comporta Como uma dançarina De funk Ela bate Ela desce Ela pula Ela vibra É em segundo lugar Uma moto Que eu Toda vez que eu vejo Essa moto Eu fico doido Me dá vontade De levar para casa E aumentar Aumentar aí A frota Yamaha XVS 650 Dragstar Adoro essa moto É uma moto Com eixo cardan Transmissão por eixo cardan Tem um estilo Que eu gosto Ela tem um porte Também que eu gosto É uma moto Que tem uma cara De moto grandona É uma moto Que tem um motor aí Que eu não vou dizer Que é um motor Muito forte Um motor Com muita cavalaria Com muito torque É um motor Bem equilibrado Bem legal Dá para você fazer viagem Também não é um motor Fraquinho não Tá gente Mas de todas Essas outras Que eu falei É um motor Mais suave Mas uma moto Extremamente confiável Você encontra Por menos de 30 mil reais E você encontra É Completa Bem cuidada E em alguns casos Até pouco rodada Dá para achar Dragstar 650 Por 24 mil reais Completaça Completaça E completaça De acessório Bem cuidada Baixa quilometragem Você acha aí Até 50 mil quilômetros Você acha aí Eu não estou dizendo Que 50 mil é baixa Quilometragem Tá gente Mas até 50 mil quilômetros Você vai achar aí Uma dragsta Num preço legal E muito Muito bem conservada E muito bem conservada As pessoas que tem dragsta Geralmente E aí Eu aconselho a você Pegar uma dragsta Bem conservada Que tenha realmente Tem um detalhe muito importante Tem um detalhe muito importante Já me falaram Alguns inscritos Já me contaram Que houve um recall Para um modelo 2005 E esse recall Era no Cardan Eu sei que é muito difícil Alguns de vocês Tentar descobrir Se foi feito ou não Recall Mas não custa nada Se você for comprar Uma dragsta Pergunta para o Donald Se foi feito o recall Foi alguma coisa Dentro do Cardan Que foi feito esse recall Na época Mas eu sinceramente Eu não sei especificamente O que que é Mas alguns inscritos Já tinham me dito isso Se alguém souber Especificamente o que foi Por favor Deixe aqui nos comentários Que eu vou Colocar aqui No topo dos comentários Porque sempre Esse tipo de informação É válida É válido E dragsta É uma das minhas favoritas Tá Na realidade Eu Se eu tivesse a opção É A minha favorita É a Iron Tá É a Sportster Mas se eu não tivesse condição De pegar uma Harley Quisesse uma moto Mais acessível Olha lá capitão Olha o Fulca Caraca Galera Olha o Fulquinha Teto Olha o Tem teto Caraca O cara botou Uma roda Uma roda Caraca Galera Olha que coisa linda Aô Carro de Bahia Tá lindo Esse aí Tá lindo Se eu não tivesse condição De ter uma Harley Eu quisesse pegar uma moto A menos de 30 mil reais Porque a Harley Ela vai bater aí 30 tá Você vai achar aí Até um pouco mais Cara Mas se eu não tivesse condição De ter uma Harley Eu pegaria Sem dúvida Uma drag Uma drag Bem completa Meu amigo Jeff Biancolini Já teve uma drag Linda Com seca sovaca Uma moto toda lindona Cara É uma moto Que dá pra você fazer As customizações Belíssimas E uma moto Muito confiável Durável E tem um porte Que eu gosto Dá pra fazer viagem Confortavelmente É uma moto aí Que você pode ter Por muitos anos Mesmo você pegando Uma moto aí Com 15 anos Se ela tiver bem cuidada É uma moto que dura Muito É em primeiro lugar Na minha opinião O melhor custo-benefício Não é a moto Assim Eu não curto muito Essa moto Em relação A ela mesmo Não tô falando Que eu não goste Da mecânica Eu acho que é uma moto Que eu não tenho Muita afinidade Em relação ao design Não acho feia Mas Eu prefiro a drag Mas É o melhor Custo-benefício Quando a gente fala De custom Nessa pegada E nessa faixa De cilindrada E de todas essas Que eu tô citando Aqui nesse top 5 Sem dúvida A Honda Shadow 750 É o melhor Custo-benefício Quando a gente fala De moto custom É uma moto Que é muito econômica É uma moto Que tem uma mecânica Também Bem acessível É uma moto Que você compra hoje Por menos de 30 mil reais Algumas com baixíssima Quilometragem E muito bem cuidadas Uma moto Que você tem aí Peças disponíveis No mercado Muito fáceis Uma moto Com porte Grande Uma moto grandona Uma moto Confortável E você pode achar No mercado Uma moto De baixa quilometragem Com preço bom E extremamente Completa Cheia de acessórios Recheada de acessórios Então A Shadow 750 Acaba na minha opinião Sendo O melhor Custo-benefício Principalmente A versão Injetada Não que a carburada Não seja boa Que é Mas a injetada Acaba sendo Um dos melhores Custos-benefício De todas essas Que eu citei Porque a injetada Ainda é uma moto Mais econômica Do que as outras Que todas as outras Com exceção Da Vulcan 650 E da Iron Ou Uma 883 Uma Sportster É injetada Então as outras A Shadow 600 A Dragster Elas são Carburadas Mas também Não impede De você Se achar Uma Shadow 750 Carburada Também dá pra achar Muito boa Num preço ainda menor Porque as carburadas Ainda são mais baratas Do que as injetadas E você não vai perder Em nada Porque a moto É a mesma Talvez tenha alguma Diferença aí Na questão da frenagem Mas você vai ter Uma moto aí É Muito eficiente E com custo-benefício De manutenção Também Ela acaba tendo Um preço de manutenção Aí Bem atrativo E uma moto Com grande porte Então recomendo A Honda Shadow 750 Você vai achar Aí moto De quase 20 anos É Num preço aí Inferior A 30 mil reais Tá bom Esse foi o meu top 5 Eu espero que tenha ajudado A todos vocês Eu espero também Que o mercado mude A partir de 2021 Que a Honda A Yamaha E que as outras marcas Tragam motos De alta cilindrada Média alta cilindrada Também para o Brasil Vai ter aí Um revival De motos custom A partir da Meteor 350 Que a Royal Vai estar trazendo A partir de 2021 Então acredito Que isso vai ser aí É Uma beliscada aí No mercado Para que Haja aí Interesse A Bajaj Vem para cá Também Vai trazer Uma custom aí De 400 cilindradas Vai ser muito interessante Mas são motos Ainda de baixa cilindrada Eu espero que esse revival Traga aí A sede Do mercado De trazer motos De alta De média alta cilindrada Motos custom É isso que a gente está precisando Desse revival A gente está hoje No reinado aí De crossover Big trail E motos de baixa cilindrada A gente precisa Reativar esse mercado De motos custom Que tem uma Legião de apaixonados E eu me incluo Tá bom? Força custom Um beijo para todo mundo aí Do movimento força custom Quem tiver mais interesse aí De participar Desse movimento Que eu faço parte Um beijo aí Para todo mundo Do força custom Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Todos os contatos Desse movimento Força custom Um movimento nacional Que só agrega aí A quem curte E é apaixonado Pelas motos custom Tá bom? Beijo para vocês Deixa aí no comentário O que vocês acham O que vocês pensam Faça aí o seu top 5 Deixa aí a sua opinião Qual é o seu top 5 Tá? Eu vou Eu estou fazendo o meu Esse aqui é o meu Mas eu estou curioso Quero saber qual seria O seu top 5 Motos custom Até 30 mil reais Deixa aí Não esquece Me siga lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Quem quiser se tornar Apoiador desse canal Seja apoiador Me ajuda Se você gosta do meu Conteúdo Gosta do meu trabalho Quer se tornar apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Tá aqui na descrição Do vídeo o link E eu peço também Por favor Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br Tá bom Vai lá Participa A gente já conseguiu Arrecadar 6 mil reais Na vaquinha da Himalayan Que agora vai pra Laurinha Também se você quiser Doar Dia 30 de dezembro A gente vai estar Doando esse valor Arrecadado A gente já arrecadou Mais de 6 mil reais Vamos doar pra Laurinha Pra causa da Laurinha Tá bom Beijo pra vocês Não esquece de dar o joinha Ative esse maldito sininho Pra que esse desgraçado Desse robô do Youtube Dê relevância A josta desse canal Um beijo E até amanhã